Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu vou abrir aqui, vamos lá, vamos lá Camping ranch, camping ranch Camping ranch Dora non, dora non Dut-to noite, dora non Semplicite, semplicite Dut-to noite, semplicite Dampapai, dampapai, dut-to noite, dampapai Wave and, wave and, dut-to noite, wave and Clap your hand, clap your hand